Música Eu cuidei da minha mãe até o último E eu pensei que os meus filhos seriam a mesma coisa Música O olhar triste é de quem convive com uma doença Mas a dor maior é outra, a saudade da família Dona Imirina tem 62 anos e alguns meses está internada nesta casa de repouso Longe de tudo Essa é a parte difícil Bastante saudade Muita, muita A família já acostumou, né? Melhor fazer visitinha Do que ter que trocar fralda, né? Isso dói, né? Dói bastante Música Dona Maria dos Anjos tem os mesmos sentimentos A portuguesa de 81 anos recebe a visita do filho e da neta Mas se adaptar com a distância ainda não é fácil Sente saudade Todas as minhas irmãs já faleceram Três e a minha mãezinha e o meu irmão também Já faleceu todo mundo Todo mundo que está aí Não tem que cuidar deles em casa Música E quando surge a saudade da família e dos amigos Aí entra o papel dos voluntários da Igreja Universal Que todas as semanas visitam a casa de repouso como essa Eles sempre trazem uma palavra amiga Fazem companhia, dão atenção Pequenos gestos que fazem toda a diferença para esses idosos A gente esquece que tem família, né? É até difícil para a senhora lembrar Não é Mas vocês cobrem Substituem Música Cuidadosamente os voluntários fazem das visitas um dia esperado e inesquecível Todas elas aguardam e esperam e vai até a porta e nos recebe com muito amor Ela fala assim, né? Quando a gente não chega, ela A igreja está demorando de chegar, não é? Agora ela fala, a igreja chegou, né? Isso é bom, né? Música Dona Nancy tem 60 anos Há mais de dois anos é voluntária Nem precisa falar do amor que ela sente por esses idosos Estou vendo a senhora toda amorosa aqui É assim mesmo Meus amores, né? Um beijinho Quando eu chego, elas beijam Eu beijo também Isso aqui é a coisa mais gostosa que a gente pode ganhar É a semana da gente E a maior assim, carência que elas têm Humano Humano Na hora que a gente chega Elas querem isso Elas querem contato Elas querem um abraço Elas querem um beijo Então é isso que é mais importante Tanto para elas como para a gente Que a gente vê que a gente está sendo útil Então isso é muito bacana Um trabalho que a gente faz com amor Os voluntários fazem questão de ajudar Acolher, dar a assistência E para ficar mais próximos ainda Eles até prepararam um chá da tarde em um dia de domingo Nós fizemos esse chá porque nossas vós são especiais São para nós como os nossos pais É um prazer A gente sai daqui radiante Para a diretora do lar A dedicação dos voluntários é essencial Pelo idosos que estão aqui O governo não faz nada Então nós da Casa de Repouso Temos que ter uma responsabilidade muito grande Uma equipe muito boa para trabalhar junto Para que a gente possa dar o melhor para eles E quando os voluntários Vêm para cá, eles também trazem isso? Sim, principalmente as meninas que trabalham Que estão fazendo esse trabalho aqui Elas trazem bastante alegria para os vôzinhos Sabe? Que é um trabalho que elas estão fazendo Elas vêm conversar com eles Elas vêm, sabe? Trazem uma palavra de consolo Porque tem muitos que estão bem debilitados Que estão precisando disso daí Então é isso que a gente faz O carinho e o afeto são reconhecidos e guardados Na memória de quem carrega uma grande bagagem da vida Toda vez que a senhora se sente triste, sozinha Vem sem Deus Nós precisamos ter um afago de vez em quando Os familiares vêm porque acham a obrigação de vir Vocês não são espontâneos Para todas que não sabem o prazer que é fazer esse trabalho Às vezes tem obreira, tem evangelista Membros também que estão na igreja Às vezes vai para casa assistir televisão Vai para casa ou vai passear E não vem fazer esse trabalho Gente, se vocês vierem, com certeza Vai ser muito gratificante Para vocês e para elas também Que elas precisam disso Isso aqui, isso aqui é muito importante O que é isso aqui é muito importante O que é isso aqui é muito importante